Oiê, meus amores! Quero desejar pra vocês um Feliz Natal, cheio de muito amor, paz, saúde e que o ano de 2014 seja repleto de realizações. Aqui vai uma música que eu gosto muito e espero que vocês também gostem. Pode cantar, viu, minha gente? Esse ano quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Beijos! Feliz Natal!